Como a nossa fala é? Não! Não! É pra ver... Olha, não surgiu. Começou só a semana do pão bem. ...Maraceada... ...Maraceada o cesamento... ...o senhor da directional principal. Que que o senhor acha, developers? O plano de carreiras e o plano que foi vetado do Cabral, de uma matrícula em uma escola, tem a ver? Olha, o plano de carreira principal, que nem o ano, mas o ano que foi vetado pelo Cabral, aqui é um novo depoimento, porque você não admitir que o professor trabalha em escola só, mas o senhor, porque os professores aí pagaram 16 anos trabalhando em 5% de escolas, é enviado para uma boa qualidade de ensino, você só tem que ficar migrando de escola a escola. Então, a questão da matrícula nacional e estadual é a prioridade dessa greve, e é isso que a gente está tentando dentro da negociação, só que, infelizmente, agora essa negociação não foi aberta. Agora, professor, você não acha que pode prejudicar o aluno nessa greve? Olha, essa questão da vida de prejudicar o aluno é muito mais notajoso que a gente responda isso agora, a gente tente resolver isso agora, e que a gente fica brotelando algo que pode ser prejudicial a uma e a rede pública, de uma matrícula geral, toda uma vida, não é? Não, a gente pega os salários, a compensado a questão dos professores de polivalência. É uma coisa que com certeza vai prejudicar o aluno que a gente tem gerações, toda uma vida. Então, a gente parar no bottom desse estratégico, o 2030, consigamos corrigir essa distorção, ele não é prejudicial. Se eu não retirar esse plano que está sendo ratificado pela categoria, No caso da gente sair de uma greve agora, que vai prejudiciar o aluno e todas as outras gerações. O senhor acha que o aluno está do lado? O aluno tem participado das manifestações? Sim, o aluno que a gente tem observado está do nosso lado. A gente tenta explicar de uma linguagem que eles entendem o que é dessa greve. E eles têm ajudado a gente muitas vezes, até participando de algumas assembleias, participando de algumas passeadas como hoje, o aluno está do lado da cidade. Só fica aqui um pouquinho.